O que vocês querem ver? Saque! E nós já cansamos do rap, agora eu quero ver no funk O que vocês querem ver? Saque! O que vocês querem ver? O que vocês querem ver? Saque! Agora pivete, eu sou um moneque de vila Você é um nerd e agora é o CDF Cando o seu CPF Por isso meu mano, cê sabe nas partes Cantam até recitando Shakespeare Eu e minha mania to bike Mania to bike, mas por isso Agora você não toca NK tá fazendo funk te espancando Mas de Black Nossa, se eu inscrevo nesse passinho Mano, sabe qual que é da minha vibe? Você tá lendo Shakespeare Shakespeare eu vi, só que nos que lê no baile Black Nossa na verdade balança por isso Agora eu sou um terror seu caminho Agora tá mapeado, você retardado Aqui é na cor e Tu amigo é disciplinado Agora cê sabe parar falar Acorda Mas tu sanção é por isso que agora não vai tentar Não vou tentar Mas por isso que eu fui perverso Você falou que eu não vou encontrar Conheço minha favela no verso por verso Sei como que faz, mano Mas por isso que você tá na linha A nossa diferença é que eu conheço de beco Por beco esquina Esquina até por esquina Aqui é um passo a passo, não é tutorial Porque amigo cê sabe que agora conheço a favela Um beco legal E alto caminho, amigo Sabe, eu tenho até que falar Onde é que eu não sou o mufasa Mas o pastão de um som não tocar O mufasa, mano Faça uma coisa que presta Mano, beco legal Que é aquele que destrói a família Sem uma pressa Paz Sabe o qual é a cursora Sei Porque eu já fui garotito Mas o beco legal É aquela pedra que bota no meio do maquina Mandas pra batalha Aí Obrigado Pura vez de quem finalizou Quem finalizou foi a minha direita Meu manda NK Quem acha que ele merece o primeiro round Faz barulho Diferentemente quem acha que deu a N7 A minha esquerda Faz barulho Ele tava um a zero Legol, legol DJ Chaparra Pô, tava gostando do passe Aí MC Escrevendo, tem uns fakes em casa Tô vendo aqui ó Para o mal de mim Na roda dos amigos Doitada do meu clop no HP Pô O mal de mim Tô com a bota de fã Há dez anos atrás Super atual Pode faz Levanta a mão Levanta a mão Vem 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 Dois Vem Vem Tchau.